Fala aí galera do YouTube, Lua aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar Enemy Front, novo jogo aí, estou trazendo pro canal, primeiramente vocês vão precisar Tendo pra ser de vocês baixado o Torrent e o Diamond Toast, depois vocês vem aqui no site do jogo, vou estar deixando tudo na descrição do vídeo Vocês vão descer aqui, vai ter aqui dois servidores pra vocês baixarem, o Mediafire e o Foreshide, vocês escolhem os dois e clique em Download Vocês vão aguardar aqui os 5 segundos da propaganda Aí clique em Fechar Propaganda Vocês vão ser direcionados aí pro site aí que vocês clicaram Aqui vocês vão clicar em Download Vai baixar aqui um link, vocês deem um clique nele Automaticamente vai abrir o seu Torrent Aqui nesses três pontinhos, vocês vão escolher pra onde vai baixar o seu jogo, recomendado de trabalho Depois vocês deem um OK aqui e vai começar a baixar o seu jogo Bom, depois do jogo baixado aí galera, vocês vão abrir seu Diamond Toast e clicar nesse DT aqui Aí vai criar esse discozinho, vocês deem dois cliques nele Bom, quando vocês baixaram o jogo, o meu tá na área de trabalho Entre na pasta Selecione a uso dele e clique em Abrir Depois que abriu o instalador, vocês fechem o Diamond Toast e fiquem com o instalador Clique em Executar Setup.exe Clique em Sim Dei um OFF pra não ficar musiquinha chata aí E clique em Install Game Bom galera, enquanto instala aí, eu vou dar um pause aqui E quando finalizar, eu volto Voltei aqui galera, finalizou como vocês podem ver Criou aqui já o ícone na área de trabalho Agora eu vou mostrar aqui a aula, vocês vão vir aqui no Iniciar Computador Aqui na área de BD1 do jogo, você clica no botão direito do mouse Vai em Abrir Entra nessa pastinha Codex Entra nessa BIM Seleciona esses três arquivos e copia Copiar, fecha Vem aqui no ícone de jogo, clica no botão direito do mouse Vai em Abrir o local do arquivo Aqui vocês colhem Marca a caixinha aqui embaixo Copiar e substituir, continuar Jogo craqueado, vocês fechem a pasta É só entrar no jogo Antes de entrar no jogo, queria pedir pra vocês curtirem a nossa página no Facebook Aqui estaremos postando novidades Jogos novos Tutoriais Então curta aí pra você ficar mais fácil pra vocês Também deixa um gostei no vídeo aí Favorita e se inscreva no canal Eu vou entrar aqui Então galera, tá aí o jogo funcionando Como vocês podem ver Eu espero que gostem Bom, eu vou ficando por aqui já Valeu E até a próxima Não esquece de deixar o seu gostei aí Favorita o vídeo E se inscreva aí no canal Que sempre vai ter aí Jogos aí Fodas aí Que eu vou se trazendo aí Acesse o blog aí E curta a nossa página 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 E curta a nossa página